Olá irmãos, meus vídeos são claros, curtos e objetivos e eu vou direto ao assunto. Você está no canal Gênesis a Voz, vídeo comunicação virtual, ok? Bom, eu vou direto ao assunto aqui para você. Durante a evolução, durante a história da congregação cristã no Brasil, eles criaram certas orações formatadas, quadradas. Eles criaram umas orações que é mais para uma reza, é um tipo de oração, é um estilo de oração. E criaram também, para a ordenação, uma outra reza formatada, que não é oração. O que é oração, irmãos? Oração é uma conversa com Deus. Uma oração é quando você entra no seu quarto e você coloca o coração, expõe o coração a Deus, conversa com Ele, é uma conversa. Oração é uma conversa entre o homem e Deus. Uma reza já é uma coisa formatada, sabe? Uma coisa quadrada, entendeu como que é? Uma coisa que já é uma decoreba, é mais uma decoreba. Então, o que acontece? As orações da congregação, elas têm um começo, um meio e fim decorado. Tanto é que se alguém vai na congregação e começa uma oração, em outros termos, ele já começa todo a ficar perturbado. Muitos começam lá a aclamar o sangue do Senhor, já aconteceu isso várias vezes. Quando lá começa o irmão uma oração, vai o irmão para a oração de Deus, de outra igreja, e não começa nesse estilo aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem não começa nesse padrão, já está sabendo claramente que não é da congregação. Quando você vê uma oração ou ouve uma oração assim, Jesus, nós vamos te pedir, pronto. Eles acham que você não tem que se dirigir a Jesus, você tem que se dirigir a Deus. É aquela formatação, é aquele formalismo, é aquele automatismo, é um culto automático, que não pode sair daquele padrão. Então, isso aí, irmão, já não é mais uma oração, nem um culto de louvor a Deus, um culto da razão, como diz Paulo. Um culto racional, o culto da razão. É um culto formatado, quadrado, que você não pode sair daquilo, se você leva bronca. Se você sai desse, tipo assim, você não quer cantar três, você canta dois, pronto. Já sai do dia, vamos falar lá no braço, você cantou dois, então, eu estou dizendo tudo isso, porque existe oração formatada da Irmandade, que aprenderam esse estilo aí, e o final. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. É isso aí, tá? Se você termina a oração, é o que te pedimos em nome de Jesus, pronto, está tudo errado e não é isso. Então, o que eu quero falar para vocês? Esses dias aí, teve uma ordenação, onde o ancião lá, ele errou, ok? Ele errou, ele estava naquela oração que tem que ser, qual tem que ser a oração? É assim, irmão, fulano de tal, o Senhor que te conhece desde o vento da sua mãe, o Senhor que te chamou desde o vento da tua mãe, ele que te guardou pela terra, ele que te trouxe até aqui nesta bendita graça, ele que te selou com a promessa do Espírito Santo. Veja bem, veja bem, para ser ancião tem que ser selado com a promessa do Espírito Santo. E para ser diácono, eu acho que tem que ser também, se não me engano. Ele que te selou com a promessa do Espírito Santo. E hoje você está aqui, e nós aqui do presbitério te ordenamos. Tá? É esse o padrão. É isso aí, uma oração formatada, que é uma reza para mim, que não é uma oração. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele ensinou aquela oração do Pai Nosso, não é que a oração tem que ser formatada como Jesus ensinou, não. O que Jesus falou? Se vocês não souberem orar, se vocês não souberem como se dirigir ao Pai, vocês usem essa oração que eu estou ensinando para vocês aqui, que é o Pai Nosso, que é uma oração simples, que tem tudo que vocês precisam falar. Se vocês não souberem orar, porque oração é uma conversa com Deus. Ok? Então, esses dias aí, um ancião foi ordenar, né? Era um diácono. Então, na hora de ordenar, em vez de ele falar diácono, ele falou ancião. Irmão, nós te ordenamos ancião. Aí, aquele que estava atrás dele, deu uma cutucada, acho que falou no ouvido dele, que era diácono. Aí, ele voltou atrás e falou diácono. Então, eu estou falando isso para criticar? Não, não estou falando para criticar. Eu estou só dizendo, irmão, todos erram. Todos erram. E é natural a pessoa errar quando ela está sob pressão. Entendeu? Porque você está lá, com todos aqueles anciãos, sob pressão. Eles estão ouvindo você fazer aquela oração. E você tem que fazer aquela coisa formatada. Entendeu? Para não ser cobrado. Então, nessa hora, o irmão lá trocou. Era para falar diácono, ele falou ancião. E também vou colocar o link aqui para vocês irem lá. Para ver esse vídeo aí, onde o irmão fala. Erra lá o ministério do irmão e o outro cutuca, ele conserta. Ok? É isso aí. Fiquei na paz. Antes de sair, clique aí e se inscreva no canal. Até a próxima. Agradeço sua atenção.